Tem os elementos vazados para chuva aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Então eu tenho essa abertura aqui para montar E só vou conseguir montar no chão Os blocos e depois de seco Levantá-lo e colocar no lugar aí que ele vai sepulso Certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Vou abrir um pacote aqui Qual é a razão do porquê? Que as pessoas, todas as pessoas colocam errado Esse aqui é um elemento para chuva Tá certo? Então ele tem essa diagonal aqui, ó Tem essa diagonal para atrapalhar Porque na verdade ele tem que ser montado Não desta forma E sim Desta forma Para o lado de fora, no caso Porque a chuva irá bater Aqui na caída E vai espirrar para fora Tá certo? A chuva vai para fora Essa é a posição Que tem que ficar este elemento Só que tem que colocar ele de pé E por motivo dessa diagonal que há aqui Não tem como vir assentando Porque ele não vai parar, né? Assentar um sobre o outro Desta maneira É um encaixar sobre o outro Desta maneira Então só se prender aqui com uma presilha Para conseguir montar ela desta forma Vou montar aqui 3 metros de 20 de altura Então não tem nem como Que ele vai se ver Escorregar Tá certo? Então essa é a maneira Para que a água venha daqui Desta parte Bate e volte para fora Não desta forma Aí ela bate E entra para dentro, né? Então está errado Desta forma E as pessoas montam Porque é bem fácil assentar, né? Mas a água bate Bate e escorre para dentro Ela bate e escorre para dentro Ela bate e escorre para dentro Não tem como Desta forma É a forma que as pessoas colocam, né? Desta forma Então nós vamos montar ele Desta forma Certo? Para poder fazer os blocos E levar eles para o outro lado Montando os blocos Porque não dá para Assentar, né? Que eles escorrem Então vamos lá Eu vou usar Eu vou usar uma chapa de dryon Que eu tenho aqui Os pedaços de chapa de dryon Aqui está aqui por baixo Para ele não sujar E não pegar umidade Só servir só de base Né? Deixa eu ver se eu mostro aqui Ó Tem os pedaços de chapa de dryon Embaixo Para dar a pranice, né? Para mim vir montar Os elementos Então eu vou montar Desta forma Aqui no chão Muito fácil Ó Vou colar um no outro No chão Com piso Sob piso Eu vou usar piso Sob piso Que é para a secagem Mais sólida Fica mais firme Mais aderente E com pouca cola Já resolve Porque não precisa De muita coisa Certo? Então é mais ou menos Essa situação Assim que eu vou colar Ó Tá certo? Mais ou menos assim E vou colando Ele vai ficar reto Porque está Numa base reta Está numa base reta Ele vai ficar reto Então eu vou montar As partes Do Elementos Vazados Em blocos Já temos Paredes em bloco Já temos É Blocos de vidro Também dá para fazer Esse mesmo sistema Bloco de vidro Os blocos de vidro Também dá para montar No chão E levar ele pronto No local Então é o que vamos fazer E também não vai sujar O vizinho Não é na verdade Porque vai levar pronto Só vai fazer as emendas lá Então vai facilitar Nosso trabalho Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou bater O cimento e cola Aqui temos O cimento e cola Vamos colocar aqui 5 litros de água Vamos pôr 5 litros de água Certo? Aqui está 5 litros 5 litros de água E um pacote de cimento e cola Piso sob piso É externo É externo Serve para porcelonato E tudo mais Certo? Olha lá Esse aqui é o interno Esse aqui é o porcelonato Piso sob piso interno Ele até é meio roseado E vai ficar bom Que vai ficar meio roseado Lá também Certo? Então esse aqui é o interno Que nós vamos usar Nesse trabalho Aí ó É o piso sob piso Tá? Vamos colocar O cimento e cola Vou colocar a máquina aqui Vamos abrir aqui O cimento e cola Vamos colocar a máquina Dizendo a água Ok Ok E vamos bater Tem que pendurar aqui Vai trepidar um pouquinho Aí também Também até Né? Tô com uma mão só Deixa eu pôr a câmera aqui Num canto Vamos abrir aqui É o mesmo parro E epo Viva 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 Vamos lá. Vou mostrar aqui conforme ficou, rapidinho, não fica caroço, não fica nada. Tá certo? Vou lavar a peça logo para não ficar suja. Já é ela. Certo? Agora está colocado certinho. Então vou montar duas peças aqui rapidinho só para começar o trabalho. Como eu vou montar? Então nós vamos fazer assim. Vamos molhar todas as partes. Ó. Segue. Deixa eu arrumar aqui só. Fica até difícil para me mostrar. Então... Aí está. Aqui está. E aqui está. E aqui está. Um excesso pode tirar. Pode tirar passando na própria peça. Se quiser tirar algum excesso. Vamos lá. Primeira peça. Aqui. Primeira peça. Coloquei o plástico já para não grudar. Senão ele grudará. Vai grudar na madeira. Vai grudar na... Vai grudar na... É... No plástico. No, no caso, no... No raso, né? Vamo vou estar usando uma colher também para... tirar o excesso. Como é? Eu estou usando uma colher também para... Vamos ver sobre o lágrima. está perfeito vamos aqui colando fácil só puxar as duas aqui e alinhar depois vamos pôr uma reguinha aqui rapidinho e dar uma alinhada né vamos pôr mais um pra mostrar apenas a cauda certo certo podemos usar uma colher para não gastar muito que é piso sob piso piso sob piso já não custa tão não é tão barato vou tirar o excesso e vem com ele mostrando um minutinho eu faço ó vem aqui encaixa perto os dois certo vamos pôr mais piso tem que ser meio rápido senão não dá tempo de alinhar na régua porque seca rápido tá bom vou pôr aqui vou fazer esse aqui um pouquinho mais rápido não há jeito de fazer porque ele não para na hora de assentar certo então tem que ter um tempo como o meu vou conseguir pegar a maneira certa senão a chuva vai entrar da mesma forma vamos lá vou pôr o outro aqui vou pôr o outro aqui agora sim eu vou pegar uma régua aqui vamos usar vamos usar esse pedaço de caibro aqui como régua encostando na madeira para ficar retinho certo que as peças não são certinha certinho tá certo então essa é a posição que ela deve ficar deve ficar ó a régua tá ali em cima mas o cabro também dá para fazer bem retinho então assim ficou legal aí está né pode se dar uma uma enchida em alguns vão que fica certo é tudo feito certinho para que não vem abrir né e aí e aí e aí certo eu vou fazer uma ranhura que aqui eu vou fazer como essa aqui é a parte é a parte principal vocês vão ver aí na outra filmagem eu vou colocar eu vou por tudo junto para vocês verem mas aqui eu vou fazer o que depois da parte montada e meio metro metro que o que o que precisar aí aqui eu vou fazer o esquadramento o bico de todas elas quadramento para que possa fazer um uma cintinha né porque o espaço é esse lá em cima nós vamos fechar todo esse espaço daquilo em cima da três metros e da da três metros e vinte aqui em cima que nós vamos fechar com esse elemento então a cada qual nós vamos pôr um ferrinho e atravessar um as cintas né para levar até lá em cima então nós vamos fazer o esquadramento aqui deixa quadradinho né para que possa fazer o assentamento tá certo e ele para fazer lá em cima então eu vou fazer de peça em peça depois vamos fazer ó a viguinha no caso não é para que fica no esquadro certinho para que possa montar as peças depois uma em cima da outra lá com facilidade no vão tá certo ficamos assim por enquanto eu vou montar algumas depois de tal várias montadas eu filmarei novamente para mostrar deu o seu se inscreva-se no nosso canal esteja com nós elementos vazado a prova de chuva brigado e assim vai terminando o nosso dia a fazer bem a junta né só isso aqui amanhã eu limpo ao redor aqui dou uma esquadrejada estou fazendo com uma dúzia cada vez né 1 a 12 vocês podem ver aí ó 3 6 9 12 15 15 15 15 unidades 3 6 9 12 15 15 unidades ela mede 25 por 20 25 por 20 e aí está vou fazer essa também do mesmo tamanho depois vou ver o que eu preciso lá e fazer até maiores ou menores para fazer o encaixe exatamente nesse fechamento aqui ó meu Deus se inscreva se inscreva-se no nosso canal esteja com nós estamos com vocês vamos fechar até lá em cima tá certo estamos assim não esqueça que estamos vamos embora mostrar nosso trabalho aí que está prontinho que está prontinho nós vamos embora vamos nos retirar e lá aí 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 o amazon limpar as laterais certo e deixar bonitão aí tem um dois três quatro cinco três três peças prontas prontas aí de 15 unidade certo 15 unidades prontinha para ser lançada e ponta para o fechamento aí deu sim inscreva-se no nosso canal esteja com nós estamos com vocês aqui ó lá não dá para amarrar vamos sentar estamos assentando as peças que a forma vocês vêem aí tentando limpinha que o tio limpou deixou a ir zerada tá certo e aí estamos já levantando vocês podem ver colocar a massa do lado para fazer a união ainda vem outra peça ali tá bom vou pôr ela aqui por enquanto aqui está aí aí segura ela aí aí achou achou ó ó ó ó ó ó ó ó ó boa e ó ó trouble ó ó a ó Isso, tá bom passar um pouquinho de massa aqui, ó. Passa? Pô, joga água aqui, joga água aqui, Lucas. Joga água aqui, joga aqui, joga aqui. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Joga aqui, joga aqui. Aí, vai. Joga aqui. Pega um acidente. Vai precisar de um pouquinho de massa aqui. Mas vamos colocar lá primeiro, depois nós passa. Porque senão não vai dar. Vai pegar na massa. Põe pra baixo dessa maceira por um pouco, Tio. Vamos precisar de um pouquinho de massa aqui, certo? Vem no esquema. Isso, vai. Não. Ela tem que ir pra fora, mano. Tá, vai lá. Pera aí. 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 Põe um pouquinho de massa aqui. Dá uma massa de novo pra cima, hein? Até um pouquinho só na desesperadeira. É, na desesperadeira pode ser. Segura aí. Filma pra mim. Tá nós aí colocando os blocos dos elementos vazados. Ali tá o Tio. E aí, então, velho. Vamos ver, ó. Aqui tá meu trabalho, que eu fiz hoje, né? Fiz essa paredinha aí. Aqui. Aqui tá bonita, né, Lucas? É, de bola. E aí foi o Lucas que fez. Aqui é areia, cimento, cimento e cola. Cimento e cola interno. Areia. Vai deixar aqui, ó. Aí já tá liberado, já. Tá bom? Deixa aqui que nós... Agora você vai me trazendo a outra fina. Mais uma fininha aqui, certo? Você já traz ela pra nós aqui. Aí já vai pôr já. Nós já vamos pôr. Dê o seu sim. Se inscreva-se no nosso canal. Aí, ó. Agora eu vou dar uma explicadinha. Explica aí, ô Lucas. Por que que tá virado assim por causa da chuva? Pra chuva não bater ali, ó. Agora tá colocada certa. As pessoas põem tudo de... Ela... Ela deitada. Então a água bate aqui, certo? E entra pra dentro da casa. Então essa aí é a prova de chuva. Como vocês podem ver, está sendo montada corretamente. E só assim montada que eu consigo pôr. Não tem outra maneira. Porque não dá pra assentar. E as peças são diagonais, né? Ó. Que bonitinho que tá. Segura aí, tio. Agora o tio filma. Pode encostar a peça aqui, tio. Não precisa ficar segurando, não. Isso. Seja um pouquinho eletrizante. Aí. Vamos encostar. Aí. Puxa. Espera. Tá ficando um pouquinho de massa aqui, pera. Puxa. Aia. Aí, linda. Listo. Agora. Arbate de lá pra cá. Aí deu, já deu, já deu Aqui nós vamos amarrar Tem aqui ó, tem aqui ó, tem aqui ó, pra todos aí nos verem E aí está, os alimentos usados, montado na diagonal Eu já mostrei, é diagonal eles, então não dá pra aceitar um ou outro que ele cai Então, dessa maneira eu consigo fazer o trabalho de forma que vocês estão vendo aí Aí tem que encostar na parede Então, é isso Você não quer fazer isso, você está puxando Eu quero amarrar aí, você está vendo que esse aqui está amarrado só lá aqui Amarrar lá na ponta da minha irmã, a gente tem que ser alimentado Entendi, queridão, calma Vamos animar E aqui ele vai pôr mais Então, vamos conferir com o prumo Está o prumo, né? Vamos pensar que a gente está pondo a olho, mas não estamos não Está tudo nivelado com a parede lá, vou mostrar daqui a pouco Ele está filmando aí, ó É o tio Tudo no pruminho certinho Como vocês podem ver Certo? E vamos seguir Agora nós vamos pôr uma fiada mais fina para poder dar certo lá Senão não dá Aqui deixa assim por enquanto Acabou a filmagem por hoje Acabou a filmagem E assim encerramos Está aí, vamos fazer outra parte ali Então É desta forma aqui, ó Aqui está o elemento vazado Vou mostrar conforme estou agora Terminando as últimas peças Como vocês podem ver lá, ó Vai se levando lá Uma cintinha, né? Lá No caso é o escodejamento Para poder conseguir Colocar os elementos vazados de pé De pé para proteger da chuva Certo? Proteger da chuva Porque ele é Ele é em diagonal, né? Então Tem a parte certa para ficar por fora Para não bater o Para não bater a água E entrar para dentro E do outro lado Entra a água para dentro Que está ficando assim Vamos fazer o acabamento Ainda aí Destilado E aqui nós Estamos assim Ó Então vamos instalar A última peça lá em cima E mais duas na lateral Para fechar o O retângulo aí Tá certo? Aqui está como eu fiz Você tem o pira aqui, ó Né? Primeiro Enchemos o pé Que é Chanfrado Para poder deixar esquadrejado Para poder conseguir sentar Senão não ia conseguir sentar nunca Já tentamos E não tem como Ele escorrega E não tem como De instalar, né? Para instalar ele de pé Da maneira correta Tivemos que fazer os blocos Esquadrejar os pés Para poder ele parar lá em cima E poder assentar Olha lá Está ficando assim Está vendo? Está sentadinho da maneira A forma Que a chuva venha por fora Bata e respinga para fora Não entre para dentro da casa Como está errado ali no vizinho Vou mostrar ali Olha lá É a mesma fabricação É o mesmo fabricante Não é? Estamos aqui bem próximo dos mesmos depósitos E é a mesma peça Olha lá É o fabricante e tudo mais Só que está errado Está deitado De forma que a água bate Olha lá Ela bate Espirra para dentro Não tem como não espirrar para dentro Ela vai espirrar e vai escorrer também Vai escorrer Além de espirrar Vai escorrer Certo? Então eu teria que pôr ela de pé Mas Ninguém coloca Porque ninguém consegue colocá-la Está certo? Pode olhar por aí Nas suas vizinhanças aí Que vocês vão ver aí Que todo mundo coloca errado Proteção da água, né? No caso Se for o voo livre Não há problema Pode ir por deitado Porque aí não vai proteger da água Mas aqui e lá Naquela casinha ali, ó Atrás da Atrás da O conjunto aqui, ó Onde é Lavanderia Ou churrasqueira A churrasqueira lá em cima A churrasqueira lá, ó Não é? E aqui não Aqui está tudo em pé, ó De maneira que é muito difícil de colocar Mas estamos aí Labutando E conseguindo já terminar nosso trabalho Né? Tem tempos que nós estamos aí montando Esperando secar E montando peça por peça Esperando secar, ó lá Colocamos aquela Vamos colocar essa outra aqui Agora Tá certo? E vamos para os laterais aí Para estar encerrando Deus, seu Se inscreva-se no nosso canal E esteja com nós Estamos com vocês aí Tá eu aqui E o tio aqui, ó Falou? Obrigado Deus abençoe Está terminando o elemento esvasado Como vocês podem ver Estou aqui em cima agora Já fazer o acabamento do lado de lá Para ficar legal também Aí está Desse lado Desse lado já está terminando Aí Aí Tchau 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 Tchau